Então, Capso, e nós vamos falar agora da CPI do MST. Meu amigo, se a CPI do dia 8 de janeiro está meio devagar, o pessoal ainda está instalando, a coisa vai ser dominada pelo governo, então a gente não espera mais muita coisa da CPI do dia 8 de janeiro. A CPI do MST está com a corda toda, porque essa ficou na mão da oposição. O pessoal está mandando ver. Parabéns, oposição. A jogada foi ótima. O governo chamou atenção para a CPI do 8 de janeiro, aí o governo fez lá, moveu mundos e fundos para proteger a CPI do 8 de janeiro, e aí a CPI do MST ficou toda na mão da oposição. Está excelente essa CPI. Vamos falar sobre algumas coisas aqui. Essa notícia foi sugerida por Andrade Dilmour, Peter, o grande mestre do santuário Ancap, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. A CPI do MST começou com a corda toda. Está para início de conversa. Foi chamada a Neucilene Reis, que é uma ex-integrante do MST, que acusou o pessoal de trabalho escravo, de ter sido perseguida pelos membros, de ter sido usada como massa de manobra pelos membros do MST. E é lógico que isso acontece, a gente sabe que isso acontece. Não é por outro motivo que o MST evita entregar título de propriedade para o pessoal do assentamento, porque sabe que no momento que o pessoal receber título do assentamento, como o Bolsonaro fez, Bolsonaro distribuiu título de assentado para um monte de gente. O MST não quer isso. O MST brigou, não quer, não pode. Por quê? Porque o cara com título é o dono da terra, acabou. Ele não precisa fazer mais nada para o MST. Enquanto ele não tem o título da terra, ele precisa ficar pagando mensalidade, porque o MST fala, não, olha só, aqui é uma invasão. Se você não pagar mensalidade, a sua terra, você perde a terra e coisa e tal, né? E não só isso. Ela falou que prometeram para ela uma chácara com não sei quantos hectares, chácara de três hectares, para cada um dos participantes. Diga-se de passagem, chácara de três hectares, meu amigo. Dá para você fazer uma casa, uma churrasqueira, uma piscina, e só. É chácara. Não dá para fazer, não dá para plantar nada, cuidar de nada ali, né? Então não tem como você fazer uma propriedade de três hectares viável economicamente. Não existe isso. Vai fazer o quê? Talvez horta, mas mesmo horta vai dar muito pouca coisa ali, né? Enfim. Mas mesmo isso, não entregaram para ela, eram muitas pessoas para essa promessa. E segundo ela, ela era tratada como massa de manobra. Como diga-se de passagem, todo mundo no MST é, né? Aliás, é muito importante a gente divulgar essas informações dessa CPI, porque isso daí é uma coisa que pode chegar no ouvido de outras pessoas que estão, neste momento, sendo enganadas pelo MST, achando que vão ganhar alguma coisa com o MST. E é bom o pessoal já perceber que não tem nada a ver com isso, que o negócio lá é controlado pelos sindicalistas, pelo pessoal da esquerda ali, o pessoal que participa ali, meu amigo, só trabalha, 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 e no final fica sem nada, né? E, bom, o MST falou que as acusações eram mentiras, e que ela não deu nenhum tipo de comprovação, boletim de ocorrência, inquérito, processo ou condenação. E aqui que está o problema do MST, por quê? Porque a CPI é exatamente o momento para você denunciar as coisas e investigar as coisas. Então, ela não precisa provar nada do que ela falou. Ela falou ali, e agora a CPI tem motivos, tem embasamento para pedir agora a conversar com, por exemplo, o cara que era o chefe do assentamento onde ela estava, pode mandar uma comissão lá para ver como é a condição no assentamento onde ela estava. Agora a CPI vai investigar esse troço. E eu acho excelente isso, porque eu não tenho dúvida nenhuma que da mesma forma que ela está insatisfeita com o MST, deve ter muita gente lá insatisfeita também. Quem vai levantar as provas, senhor MST, é justamente a CPI. E essa CPI na mão da oposição vai ser lindo de morrer isso. E olha só, a Glaze Hoffman ficou preocupada. Ela intimidou a coisa. A menina, a Ney Silene, Nel Silene, ela falou que se sentia escravizada lá. Olha só a acusação de trabalho escravo. Como é que não chega a essas acusações de trabalho escravo? Como é que o Ministério do Trabalho não vai procurar nesses assentamentos coisa de trabalho escravo? Certamente tem. É o que eu falo para você, o pessoal promete um negócio. Você trabalha, 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 trabalha e nunca recebe nada. O que é isso? É trabalho escravo, cara. Isso é a definição de trabalho escravo no final das contas. Aqui, a Glaze Hoffman tentou intimidar ela. Aqui, a Glaze Hoffman falou que se a Ney Silene, que apresentou supostos crimes e coisa e tal, se ela não provar os crimes, que ela seria responsabilizada pelas falas e a comissão vai ser nula. Não, dona Glaze Hoffman. A comissão é justamente para investigar. A convidada foi lá, falou, deu o relato dela como testemunha. Agora, o pessoal vai chamar o pessoal do MST para responder por isso daí. O pessoal do MST vai ter que se explicar isso daí, vai ter que esclarecer essa história toda no final. Não é nula. Como assim nula? É justamente uma comissão de investigação, comissão parlamentar de inquérito. Inquérito é investigação. É ir lá e procurar saber para ver o que aconteceu. Então, não tem que provar nada. Você fala e agora vai ser investigado. Enfim, e o pessoal falou, apontou para ela aqui, que não que isso é intimidação, que está intimidando a convidada e coisa e tal, que está querendo intimidar. E foi isso daí. E no final das contas, a Neuciliane virou para a Glaze Hoffman e falou, olha só, eu só relatei o que eu vivi. Caraca, Glaze Hoffman ainda tomou uma chambrada da convidada na CPI, hein? Que coisa, rapaz. Que fim de carreira da Glaze Hoffman. Isso vai ficar feio para a CPI. Por quê? Por que eu falei para vocês? Essa CPI está na mão da oposição. Essa CPI agora pode chamar o cara lá do MST, pode chamar todos os representantes, do presidente do MST até o final para explicar o que aconteceu. Existe trabalho escravo no MST? Cara, essa CPI vai ser muito linda de acompanhar. E como se não bastasse, olha só, hoje foi o Ronaldo Caiado lá, né? E falou sobre a questão de tráfico de drogas dentro do MST. Ele disse que muitas dos assentamentos lá em Goiás e coisa e tal, em outros estados, acabam sendo usados como base para o tráfico de drogas. Porque como é assentamento, é um lugar que a polícia não vai e coisa e tal, os traficantes acabam ficando escondidos ali, né? De novo, ele precisa provar isso? Ele está insultando o MST? Não, ele está falando o que ele sabe, né? Aí agora cabe a CPI investigar isso daí. Vamos ter que ir nos assentamentos, vamos ter que ver o que tem disso daí de verdade e de mentira. Vai ter que chamar os delegados da região para ver o que acontece ali. Cara, vai ter coisa pra caramba para sair dessa história aqui. Dá pra ver que tanto a Samia Bonfim e a Talíria Petroni foram colocadas para tentar abafar a coisa. Porque o governo não tem ninguém nessa CPI. Aí eles estão botando esse pessoal, botou a Glaze, botou essas duas, ele vai tentar abafar alguma coisa, mas elas não têm poder. Quem decide os requerimentos, quem decide quem vai ser chamado, quais são as diligências, está tudo na mão da oposição. Cara, isso foi uma jogada de mestre, viu? Eu tenho que tirar o chapéu para a oposição. Eu achei que o pessoal da direita não estava acostumado a fazer essas jogadas e coisa e tal. Fizeram uma jogada muito boa. A verdade é, a CPMI do 8 de janeiro seria ótima também para bater no Lula. Eu expliquei para vocês. Porque claramente ali você tem a omissão do Flávio Dino, a omissão do próprio Lula nos eventos que aconteceram no dia 8 de janeiro. Ele certamente tem responsabilidade pela omissão. Só que o governo estava tão preocupado com isso que fez tanto esforço para segurar a CPMI do dia 8 de janeiro que acabou que a CPI do MST entrou com a composição da oposição. Isso foi lindo. Agora realmente está excelente isso daqui. E o pessoal levantando também a situação do MST não existir. Não tem uma entidade, não tem estatuto. Não tem ninguém que represente. Não tem CNPJ. Onde é que está rotulado o movimento? Não tem nenhum compromisso com a transparência. E de fato não tem. É um movimento à parte da lei. A verdade é essa. Sempre foi dessa forma. E pior, por que é assim? A Carol de Tony também fez uma diligência da CPI do MST. Outra coisa. Agora pode aprovar. E diligência da CPI do MST, meu amigo, eles podem marcar e podem chegar lá e podem entrar em qualquer lugar. E ninguém pode proibir o deputado de entrar e avaliar o que está acontecendo ali. Porque no final das contas é uma investigação. é uma das funções centrais do Congresso brasileiro é fazer as investigações no âmbito de CPIs e CPMI's. Enfim, ela foi num lugar aqui na FNL pra ver o centro de doutrinação. Não deveria ser centro de doutrinação, deveria ser centro de escola. Olha só como é que é. Construindo o socialismo. Che Guevara, Nelson Mandela, só coisa socialista aqui. Só palavras de ordem e coisa e tal pra você ver. É o que eu falo pra vocês, pessoal. O pessoal fica nessa história assim. Ah, será que o Lula quer implantar o comunismo no Brasil? Será que o MST é uma organização, é o braço armado da luta pelo comunismo no Brasil? É lógico que é. Pode ser que eles não consigam. Eu acho que eles não conseguem. Também, em 64, era a mesma situação. Pode ser que o pessoal em 64 não conseguisse implantar o comunismo. Mas que eles queriam implantar o comunismo? Eles queriam sim. Não vem com esse papo de que os revolucionários de 64, o pessoal que era contra o golpe de 64, que era contra os militares? Ah, não. Que o pessoal só queria democracia. Queria porra nenhuma. Queria o comunismo. Ah, pode ser que eles não conseguissem. Pode ser que eles não conseguissem. Mas que eles queriam, eles queriam. Eles estavam lutando por isso, e eles estavam lutando por isso. Olha só o absurdo que é esse negócio. E, cara, Che Guevara, bicho. Olha só falando sobre a questão de luta de classes, Karl Marx, coisa do século XVIII, que nem o pessoal da esquerda mundial mais leva isso a sério, cara. É teoria sepultada no passado. Só esses velhos socialistas da América Latina, que fica aí o Lula, Hugo Chávez, Hugo Chávez já morreu, né? O Maduro, esse pessoal de cabeça branca, esse comunista de cabeça branca, cambada de idiota, que acha que Fidel Castro foi um herói, coisa e tal. Só resta esse pessoal acreditando nessas idiotices, né? Cara, essa CPI do MST está muito boa. Recomendo acompanhar, porque está valendo a pena. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti